Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Bruna Ferreira e esse é o canal Bruna Ferreira Confeitaria e hoje eu vou falar sobre a 16ª semana de gestação. Então, gente, na semana 16ª, semana 16, comparada às outras semanas, eu estava bem melhor emocionalmente falando, né? Porque desde o início da minha gestação até a 13ª, que foi quando aconteceu aquele boom na minha vida, eu estava levando a gestação de uma forma bem aflita. Eu comentei isso nos diários anteriores, se você ainda não assistiu, eu peço que vocês assistam, tá? Tá aqui, tá tudo aqui. Vou tentar deixar no link da descrição do vídeo, se não é só você entrar no meu canal e ver lá os vídeos que tá bem legal, tá? Eu estava vivendo de uma forma muito pesada, muito aflita, sabe? A partir da 16ª semana, eu comecei a levar a gestação de uma forma mais tranquila, mais leve. Porque na 15ª semana, eu comecei a refletir sobre tudo o que estava acontecendo comigo, contei isso melhor no vídeo anterior, né? Aquilo que Deus estava querendo me dizer, né? O porquê que eu estava passando por aquela situação. Então, a 16ª semana foi uma semana de aceita que dói menos, sabe? Então, eu já estava bem mais conformada, que aquela situação, eu tinha que passar por aquilo, que eu estava vivendo aquilo, e eu teria que viver aquilo de qualquer forma, entendeu? Então, foi uma semana de repouso absoluto. A 16ª semana foi uma semana que eu já estava recebendo ajuda dos meus familiares. Então, vira e mexe, minha sogra vinha aqui, minha mãe vinha aqui, meu marido... Eu não lembro a semana que meu marido estava trabalhando, mas a gente também estava, né, em plena conexão. Então, foi uma semana, assim, de conforto. Eu me senti abraçada, tanto pela minha família, como confortada no coração, né? Deus faz isso com a gente, gente, é só Deus mesmo. Então, foi uma semana gostosa. Confesso que também teve dias, não vou falar pra vocês que foi... Ó, 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 sabe? Teve dias que eu fiquei, sim, aflita, né? A gente vai no banheiro, toda vez que a gente vai no banheiro, a gente fica reparando, né? E aquela coisa toda. Mas, acima de tudo, eu estava bem emocionalmente, né? Minha mente estava bem, né? Então, foi uma semana, assim, tranquila. Sem muita ansiedade, né? Eu já tinha começado a sentir alguns movimentos leves da bebê. Eu comecei a sentir ela, gente, muito cedo, muito cedo mesmo. Eu acho que eu estava com 12 semanas quando eu comecei a sentir aquelas cremidinhas, né? Porque tem gente que fala que é gases, outros falam que é o bebê. Eu tenho certeza que é o bebê. Eu tenho certeza que é o bebê porque na primeira gestação também foi a mesma coisa, entendeu? E eu já tinha começado a sentir, né, os movimentos dela. Então, eu estava mais confortada. E na décima sexta, esses movimentos já estavam bastante mais intensos. Nada que nada visível. Porém, quando ela se mexia lá dentro, eu sentia aquele movimentozinho gostoso, levinho, né? Então, foi uma semana de conforto. Resumindo, em uma palavra, foi uma semana de conforto. Aí, eu estava fazendo uso do trogestan, né? Pra você que não sabe, o trogestan, ela é uma progesterona natural, tá bom? Então, em cápsulas, eu estava usando via oral, tá bom? Até mesmo porque eu estava com placenta, né, baixa. Então, eu não podia introduzir nada lá dentro. Então, eu estava usando via oral de 12 em 12 horas. E fazendo uso da minha vitamina, que eu vou tomar essa vitamina até a fase da amamentação, né? Então, fora isso, eu estava também cuidando muito da minha alimentação, né? Tentando comer bastante carne vermelha. Alimentos bons pra nós gestantes. Não só gestantes, como mulheres, né? Homem, ser humano. Alimentos mais naturais, mais saudáveis, né? E agora, falando um pouco dos sintomas, gente. Porque na 16ª semana foi uma semana, assim, bem sintomática. Falando um pouquinho dos sintomas. Na 16ª semana de gestação, eu tive um sintoma que, até então, eu não tinha passado por esse sintoma ainda. E não é uma coisa que eu tenho costume de ter na minha vida, no meu corpo, né? Que é a... Tipo, não sei a palavra certa, mas... Sabe quando prende? Quando você tem uma contispação, né? Contispação intestinal. Vou deixar o nome aqui. Eu não conseguia ir no banheiro de forma alguma. Tudo aquilo que eu tinha passado no início da minha gestação, na 16ª semana a gente fez assim, ó. Travou. Aí eu, pombas, desesperada, assim. Comecei a comer mamão, comecei a tomar suco de laranja. Não adiantou. Comi ameixa, ameixa seca, sabe? Sem caroço. Não adiantou também. Aí eu mandei mensagem pro meu médico, né? Que eu tava com medo de ir no banheiro. Medo de fazer força, sei lá. E aí eu perguntei pra ele que tipo de remédio eu poderia usar. Se eu poderia usar um remédio pra poder ajudar nessa parte, né? Do intestino preso. Ou se eu podia tomar um tamarine. Porque o único remédio que eu tomava quando eu era criança, assim, que eu tinha problema de intestino preso, era o tamarine. Aí ele me liberou pra poder tomar uma colherinha, né? Aí foi o que me ajudou bastante. Mas foi bem sofrido. Eu acordava bem, gente. Eu ia dormir parecendo que eu já tava grávida de nove meses. Um balão, muito gases, assim. E não é tipo assim, ai, só você soltar um pum que resolve. Eu vou falar o português correto porque aqui todo mundo é ser humano. Não resolvia. Não era isso. Era uma sensação de inchaço. Parei de comer bolacha essa semana e pão também. Não tava comendo nem pão nem bolacha. E não resolvia. Ai, meu Deus. Ai, depois que eu comecei a tomar o tamarine. Eu confesso pra vocês que eu tomei o tamarine, eu acho que duas vezes. Foi numa quarta-feira à noite. E eu acho que na quinta-feira à noite também. Na quinta-feira de manhã, já tinha aliviado um pouquinho a situação. Mas ai, a partir da sexta-feira, eu lembro porque eu comecei a tomar no dia que tem jogo na televisão. Que é uma quarta, né? Ai, já tava me sentindo melhor. Ai, depois disso eu pensei comigo. Bom, vou continuar bebendo muita água. E vou continuar ingerindo bastante aveia e tal. E ai foi melhorando. Melhorando bastante. Depois tive vários episódios também de intestino preso. Mas eu vou atualizando vocês, ó. Nas semanas seguintes. Também tive, gente, insônia. Na décima-sexta semana eu também tive um pouco de insônia. Mas não por pensamento. Nada do tipo. Era por excesso de calor. Sabe quando você tá dormindo assim e aí do nada te dá uma suadeira tão tremenda. Que eu ficava tipo assim, meu. Ai eu ia no banheiro. Ai meu Deus, que calor é esse. Tinha uma vontade de abrir a janela, abrir tudo. Ai deixava o ventilador um pouquinho assim, no máximo, né? Ai daqui a pouco vinha o frio do nada. Era uma loucura. Parecia. A minha mãe tem isso, né? Quando a pessoa tá na menopausa. Que do nada dá calor, do nada dá frio. Eu comecei a ter isso. Dizem que é normal, né? Então eu tive um pouco de insônia também. Na décima-sexta semana. Depois eu tive na décima-sétima, na décima-oitava. Mas eu também vou falando pra vocês um pouquinho mais à frente. Porque vieram acompanhados de outras coisas, né? É, foi basicamente isso, gente. Na décima-sexta semana eu não comprei nada, né? Eu comentei com vocês na semana décima-quinta que eu fiz a compra de um dupler, né? Um monitor de batimentos fetais. Só que ela chegou só na semana décima-sétima, né? Semana de dezessete. Então, eu não comprei nada nessa semana. Também não fui ao médico. Tava sendo vigiada, né? Através... Pelo médico. Via WhatsApp. Qualquer coisa, qualquer situação. Eu mandava mensagem pra ele, sim. Mandava mensagem pra ele perguntando, esclarecendo alguma dúvida. Se acontecesse alguma coisa, assim, igual aconteceu do remédio. Eu mandava mensagem pra ele, entendeu? Não hesite, não deixe de pedir ajuda ou de esclarecer as dúvidas que vocês têm, né? E foi isso que eu fiz. E eu também tava sendo assistida pela minha família. Minha mãe tava vindo aqui direto, né? Minha tia começou a vir aqui também. Então, foi muito bom. Eu moro em apartamento, né? Eu moro no primeiro andar. Então, nem isso eu tava fazendo, gente. Eu apenas acordava, tomava café. Eu não lembro mesmo a semana que o meu esposo tava trabalhando. Mas, se ele tivesse de manhã, ele deixava a minha comida pronta. Se ele tivesse de tarde, ele deixava a minha janta pronta. Se ele tivesse de madrugada, quando ele chegava, ele deixava o meu almoço pronto também. Quando ele não conseguia fazer, minha sogra fazia pra mim. Minha mãe deixou a comida congelada, tipo carne moída, assim, sabe? Então, eu tava sendo assistida por eles, assim. Eu tava bem... Bem amparada, né? E, acima de tudo, lógico, nosso Deus, nosso Pai, conduzindo, nos guiando à frente, né? Na nossa frente sempre. Então, foi isso, gente. Em resumo, foi isso. Foi bem tranquilo, tá bom? De sintomas. O único sintoma que eu tive presente mesmo foi o calor. Esse é sirvo. Esse calor voltou agora. Ai, mas é normal, né? Até mesmo porque agora, realmente, o clima tá mais abafado. É de se entender. Mas, na décima sexta semana, era uma épocazinha de frio. Foi em agosto. Agosto ou foi no finalzinho de julho, não lembro agora. Tava friozinho ainda, assim. Mas, olha, suei, viu? E a constipação intestinal também. Intestino preso. Intestino preso. Falando português correto. E é isso, gente. Vou ficar prolongando muito o assunto, não. E vou atualizando as próximas semanas pra vocês, tá bom? Se inscreva no canal. Curta, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos confeiteiros. Um beijo. Um beijo.